Eu posso recolher, senhora? Pode, Manuela. Muito obrigado. E a sua comida está deliciosa como sempre. Foi o tempero da dona Renata. Obrigada. Eu acho que ela tem muito jeito pra cozinha. Obrigada, Manuela. De nada, senhora. Com licença. A vontade, Manuela. Eu tenho que ir à cidade pra comprar ferramentas pros vinhedos, então precisam de alguma coisa? Não, eu não. Obrigado. Carlos, eu quero ir à cidade com você. Eu quero ir conhecer a igreja, tá? Tá, claro. Tudo bem, Jerônimo? Eu acho que ir até a igreja não vai te incomodar, não é? Não. Tá. Eu vou pegar a lista do que eu tenho que comprar e te espero lá fora. Tá. Com licença. Jerônimo. Do quê? Eu quero te perguntar uma coisa. Vem aqui, vem. Vem. Pode falar, Renata. Eu acabei de saber que a minha irmã tá grávida. Você tá grávida? Uhum. E não me disseram quem é o pai, então... Eu quero que seja muito sincero comigo e diga se o filho que a Roberta tá esperando é sim. Eu não sei de quem a Roberta tá grávida, mas de mim não é. Entre ela e eu não houve absolutamente nada. Tem certeza? Você quer que eu te dê a minha palavra? Uhum. Por que tá desconfiando de mim? Talvez porque eu encontrei em você um Jerônimo que eu não conhecia. Ah. Talvez tenha me casado com você muito apaixonada, sim, mas... Também muito rápido e sem te conhecer bem. Tá arrependida de ter se casado? Não, ainda não. E você? Bom, eu pergunto porque... Antes você não tinha dúvidas, mas... Algo aconteceu. Algo mudou as coisas entre nós dois e eu ainda não consegui entender. O que que foi? Por que depois da nossa noite de núpcias, você é outro? Eu pensei que você me amasse como eu te amo. Mas é claro que eu te amo. Então, por que você tá me rejeitando? Ou você tá se vingando por eu ter ficado no enterro da mãe da Adriana ao invés de ter vindo pra cá com você? Não, é claro que não. Então, por que você jogou fora os lençóis que estavam bordados com as nossas iniciais? O que que eu te fiz? Jerônimo. Realmente. Me dói muito mesmo a sua atitude. Eu não entendo. Agora, se você me disser, eu acho que posso entender. Mas me fala. Eu acho que posso entender. Não sou eu que tenho que falar alguma coisa. O que que houve? Alguém da minha família te disse alguma coisa? Foi a minha mãe? Ou a Roberta? O que é que tá te fazendo duvidar de mim? Me pergunta o que você quiser. O que você quiser. Eu prometo que vou te dizer a verdade, mas me diz o que é. Olha, Jerônimo. Eu te amo como jamais amei alguém. Mas se você não sente o mesmo, se você não me ama, se eu não sou o que você esperava, tenha coragem de dizer pra não ficarmos nos fazendo mal, eu volto pra minha casa e chega. Renata, nós acabamos de nos casar. Isso não importa. Agora há pouco, eu falei com a minha mãe porque queria saber da Roberta e, obviamente, ninguém quer saber de mim por ter me casado com você. Você acha que elas tinham razão em se opor ao nosso casamento? Não, eu não sei se tinham razão ou não. porque não há que reglamos nada. Eu voltaria a me casar porque... porque você é o homem da minha vida. Agora, se eu não sou o mesmo pra você, não tem problema. Acabamos tudo, terminamos essa relação nesse momento e pronto. o amor que não tem... o amor que não tem... Renata, tudo o que eu quero é a verdade Então me diz que verdade, o que quer saber? De tudo, de tudo Bom, tá, tá, olha Que tal se eu te levar à igreja? Fica calma Eu daria a minha vida para acreditar E para não te amar como eu te amo, Renata Meu Deus, o que houve com a Renata que ela não sai? Hum, com certeza já brigaram E a Renata deve estar chorando no quarto para variar Ah não, estão vindo ali Carlos, eu levo a Renata Ah, perfeito Te agradeço muito, mas o Jerônimo se ofereceu para me levar à igreja e dar uma volta na cidade Me dá a lista do que você precisa e eu compro Tudo bem, tá aqui e nada me deixa mais feliz do que vê-los assim Que bom, com licença, até mais tarde Tchau Eu aposto com você que vão voltar brigados Ai, apostado Mas quem ganhar, deixe o outro de castigo, tá? Tá, fechado Ai, que mão pisada Uh, 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 uh Obrigado.